Eu, particularmente, eu tinha medo de Valdemar Santana. Por quê? Conta mais. Por quê? Por quê? Queremos saber. Valdemar Santana, existia uma lenda que ele passava alguma coisa no corpo que brilhava muito, né? E era muito rápido também, era muito ligeiro. Valdemar Santana era muito técnico também. Então, era uma luta muito bonita, muito bonita, mas muito difícil também. Mas tem umas fotos belíssimas de Ivan com Valdemar Santana, né? Mas eu não sei por quê, eu tinha mais receio de Valdemar Santana do que de Euclides Pereira. Apesar de que Euclides Pereira também era um bom lutador. Qual que era a altura e o peso do Ivan? Ivan, quando eu conheci o Ivan, ele tinha 1,73m e 76kg. No auge dele, dona Clé, ele ficou bem mais forte com o passar dos anos, né? Qual que era o peso que ele chegou a ter? Depois chegou a ter 95kg e foi por aí. Mas já tinha parado de lutar, mas ele tinha muito cuidado em manter o peso. Muito cuidado, ele já era um peso. No auge dele, a senhora fala, a senhora acha que ele pesava quanto no auge da carreira dele? 76 a 80. Eu lembro, era isso aí. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música